Que toquem as suas arpas e encham as suas taças de orações Que toquem as suas arpas e encham as suas taças de orações Que toquem as suas arpas e encham as suas taças de orações Que toquem as suas arpas e encham as suas taças de orações Yeshua está aqui 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 Ele está aqui Yeshua 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 está aqui elier Yeshua está всем Tua justiça Batendo a porta Enchendo a porta Até que Ele venha Até que Ele venha Batendo a porta Enchendo as graças Até que Tu venhas Tua justiça Enchendo a justiça, Deus Espírito Santo Enchendo a justiça Rasga os céus e desce Rasga os céus e desce Sobre nós Desce aqui, vem com fogo e glória Meu Deus, vem Pode me queimar Me incendiar Enche-me de Ti Da Tua glória Senhor Pode me queimar Me incendiar Me incendiar Enche-me Esse é o meu desejo Nada mais importa Eu me rendo a Ti Eu quero queimar por Ti Esse é o meu desejo Nada mais importa Eu Eu me rendo Eu quero queimar por Ti Pode me queimar Pode me queimar Me incendiar Enche-me de Ti Da Tua glória Da Tua glória Sejamos A Tua presença é tudo A Tua presença é tudo A Tua presença é o seu pra mim A Tua presença Pega as suas mãos Pega as suas mãos a Ele Pega as suas mãos bem alto Como um sinal de que você se rende Totalmente a Ele Pega as suas mãos, gente dele Deixa Ele te tocar nessa hora Deixa Ele tocar as suas mãos Deixa Ele tocar você Deixa Ele te encher Te encher Te encher Espírito passeia entre nós Espírito passeia entre nós Olha Ele movendo as águas Olha Ele movendo Movendo Mergulhe 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 Nessa glória Mergulhe Nessa presença Corra pra Ele Corra pra Ele Mergulhe Mergulhe Flamass fundo Ele tem mais 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 Filhora Nessa hora düra camino Dê o seu melhor a Ele No parque Cabe as suas mãos Se conteng Não se confessa Não se confessa lendo Então se entregue Deixa fluir Algo novo saia de você agora Deixa fluir O que ele te toca agora faça O que ele te toca faça Voa nele Não se contenha, não se segure Não se contenha, não se segure Fluor Pode nos treinar, Deus Pode me queimar, me incendiar Enche-me de ti Na tua glória, Senhor Pode me queimar, me incendiar Enche-me de ti Aonde tem lenha, tem fogo E aonde tem fogo Aonde tem lenha, tem fogo Aonde tem braça Aonde tem braça Tem glória E a glória está na casa Aonde tem lenha Tem fogo E aonde tem fogo Aonde tem braça Tem fogo Aonde tem braça Aonde tem braça Aonde tem glória Seria com chamas nova Venha com chamas nova Venha hoje Venha agora Venha sobre nós Tua glória Nos disser Deus está levantando uma nova geração de adoradores sobre a nação brasileira e esses adoradores, eu e você, eu e você, eu e você que ele está levantando sobre o Brasil, que ele está levantando sobre o Brasil, que ele está levantando sobre o Brasil, recebe do fogo, recebe do fogo, aonde? É salve mais, 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 mais Mais, 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 mais Fogo, fogo, fogo Que vem do céu, que vem do céu Que vem do céu Aonde tem lenha, tem fogo Aonde tem fogo Tem glória E a glória está na casa Aonde tem lenha Tem fogo Tem brasa Aonde tem brasa E a glória Aonde tem lenha Aonde tem fogo E a glória está na casa Aonde tem lenha Tem fogo Tem glória E a glória está aqui Aonde tem lenha Tem fogo Aonde tem fogo Tem prazo Aonde tem glória E a glória está na casa Aonde tem lenha Aonde tem lenha Tem fogo E aonde tem Tem brasa E aonde tem Tem glória Tem glória E a glória Cante a ele Aonde tem lenha Tem fogo Tem fogo Tem brasa E aonde tem Tem muita glória E a glória E a glória está aqui Nessa noite Aleluia Aleluia E a glória está aqui Estamos batendo a porta Estamos enchendo as traças Até que tu venhas Com tua justiça Estamos batendo a porta Enchendo Até que tu venhas Tua justiça Ele não é mais um bebê Na manjedoura Ele não está Pregado na cruz Mas está morto Ele está vivo E no céu Ele não é mais um bebê Na manjedoura Ele não está Pregado na cruz Não está morto Ele está vivo E no céu Ele não vai se dar Ele não vai se dar